Kefir divulga novas imagens impressionantes da próxima atualização na área multiplayer do jogo, Cratera Agora poderemos interagir com os itens da mobília, é isso mesmo galera Vai ter como tomar banho ali na banheira e também deitar na cama E possivelmente ele também terá um certo tipo de NPC pra gente poder estar interagindo como vemos na foto Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Plantão do Dark Salve galera do ClassPanetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, Plantão do Dark aqui com a informação importante que a Kefir acabou de anunciar lá no grupo do Facebook, beleza? Toda quinta-feira eles entregam aí alguns spoilers, algumas coisas aí pra gente poder estar ficando ligado sobre atualização E pra quem não tá sabendo aí, depois desse evento que está rolando, né? Que é o evento do ano novo chinês, sairá atualização 14 aí, beleza? Que será na área multiplayer do jogo, beleza? Terá atualização também 15, que provavelmente será lá no laboratório, mas aí já é um tema pra outro vídeo, beleza? Eles estão se preparando aqui agora pra mexer na cratera Eu vou ler aqui, eu vou deixar as imagens aí que vocês já estão observando, tá? São duas imagens que eles deixaram ali Uma que a gente pode estar observando aqui, ó Clicando nesta imagem, tem um NPC Parece, não sei se será tipo um outro personagem que vai estar entrando junto com a gente ali, né? Vai dar pra gente, nós dois assim, tá interagindo com o mesmo item de mobília um do outro, tá? Se vai ter algum sistema assim também de, pode ver ali que são dois parceiros, né? Que tem ali, se terá algum tipo de sistema de juntar ali, né? Esses recursos Pode ver que a gente também vai poder estar interagindo ali, não sei se terá um certo limite Tem uma geladeira, um violão ali, não sei como é que vai estar funcionando Mas provavelmente nesta imagem ali, ó Já tem algo bem interessante O que vocês acham? Será que é um NPC que ficará ali pra poder estar ajudando a gente? Ou será também uma área completamente multiplayer? Dá pra gente poder estar juntando com outro jogador ali E tá interagindo junto, né? Com a mobília e tudo mais, né? Que você vai recuperar a nossa vida com certeza, dormindo, né? Tem essas possibilidades aí, beleza? E nesta outra segunda imagem aqui, ó Pode ver que eles deixaram, tipo, é um banheiro, né, mano? Com uma banheira ali bem interessante mesmo Então, será que essa daí vai estar curando, assim, um outro tipo de perigo? Que pode ver que a gente teve lá os outros plantões do Dark Que eles trouxeram as informações lá Pode ver que a gente vai ter, provavelmente, algum boss Que deixe a gente com um certo nível de radiação muito alto E um banho normal não seja o suficiente, né? Talvez pode ser isso, mano E essa plantinha aqui tá meio estranha aqui no canto, né? E a descrição aqui que eles deixaram, vou ler pra vocês agora, tá, ó A atualização tão esperada para os residentes da cratera Está chegando perto Hoje gostaríamos de falar sobre outra nova mecânica Que será adicionada à zona multiplayer Você já aprendeu sobre a ampla gama de possibilidades Para estabelecer suas casas Mas há mais Agora os sobreviventes podem interagir com itens de imobiliário Por exemplo, deite-se na cama Após uma missão exaustiva com um clã Ou até mesmo tome um banho Não desista deste breve descanso Pois muito em breve Será algo que você vai precisar muito Fica por dentro das novidades, beleza? Então foram essas informações aí Que eles divulgaram lá na página do oficial do Facebook E eu já fiz aqui o plantão do Dark Como sempre, né? Um vídeo curtinho aqui Trazendo as informações para vocês E agora na seção de comentários aí Deixem aí as suas avaliações Que vocês acharam aí Dessas imagens e tudo mais Que vocês esperam aí Que vai vir para a próxima atualização Seção de comentários aí É para a gente poder estar debatendo sobre o assunto Vou estar lendo todos os comentários E as outras pessoas também vão estar Interagindo junto com você, beleza? E expressando aí a sua opinião Para a gente poder estar debatendo E tentando entender O que vai vir aí na próxima atualização, beleza? Então é isso Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Deixe seu likezão Se inscreva no canal Um grande abraço E fui! Tchau!